A gente vai conversar com a Elisângela Moura, está aqui na 95. A Elisângela vai trazer para a gente as informações aí. Mossoró, a região oeste, recebeu a visita do secretário nacional de promoção à igualdade racial na última sexta-feira. Veio aqui depois do caso do Quilombola, visitou a região, conheceu melhor aí as comunidades. O que a gente tem dessa agenda, Elisângela? Conta para a gente os detalhes. Bom dia. Muito bom dia para você, Juliana. Bom dia a todos que nos acompanham. Além dessa visita lá a Porto Alegre, no caso do Quilombola, o secretário nacional da igualdade racial, o coronel Paulo Roberto, também esteve aqui na cidade de Mossoró, conheceu a fazenda experimental da UFERSA, que fica ali na estrada de Alagoinha. E no finalzinho da tarde da sexta-feira, esteve aí no lançamento de dois importantes projetos do governo federal, Famílias Fortes e também o Reconect. Esse lançamento que aconteceu no auditório da Universidade Federal Rural do CMA, aqui na cidade de Mossoró, na UFERSA, contou com a presença da reitora Ludmila Oliveira, da secretária de desenvolvimento social do município, a Janaína Holanda, foi recepcionada por estudantes, por alunos também de música da própria UFERSA. E aí nós procuramos conversar com o secretário de igualdade racial, o coronel Paulo Roberto, que explicou para a gente, falou da importância desses dois programas. É uma forma de dar exatamente aquilo que a gente pretende, principalmente aos quilombolas e às pessoas vulneráveis, aos públicos vulneráveis, de populações tradicionais, porque vai qualificar o homem, a pessoa, no lugar onde essa pessoa reside. Nós não somos muito afetos ao assistencialismo, e sim à autonomia. Então, no momento que você insere técnicas, insere conhecimento acadêmico, científico, lá no local onde você promove a sua agricultura familiar, aquela agricultura passa, deixa de ser uma simples agricultura de subsistência e passa a ter, em certa medida, uma escala maior, uma escala de competitividade, inclusive dentro do mercado. Sobretudo o jovem, o jovem quilombola. Se eu perco essa mão de obra lá no local onde ele está, e ele vem para os grandes centros, ele pode não se adaptar aos grandes centros, pode até não conseguir um lugar ao sol quando ele vem para os grandes centros, mas fixado lá no local onde ele pode levar conhecimento, tecnologia, por exemplo, hoje nós visitamos a Fazenda Experimental. Quão rica é aquela Fazenda Experimental? Quanto conhecimento aquilo pode passar para o desenvolvimento socioeconômico? Não só das comunidades e populações tradicionais, mas do país como um todo para o agronegócio. Mas a nossa preocupação é mais essa comunidade carente, nosso recorte é étnico-racial. Pois é, e a gente segue acompanhando, porque esses dois programas juntos, o Famílias Fortes e o Reconect, vão estar beneficiando aproximadamente 600 famílias aqui de Mossoró, de Pau dos Ferros, de Caraúbas e também da cidade de Angicos, nesse início. A gente segue acompanhando para saber quando, de fato, ele já vai começar a ser colocado em prática. Juliana? 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 Obrigado.